Olá pessoal, quantas pessoas já nos magoaram durante a caminhada da vida, não é mesmo? Mas você já pensou que pode ter feito isso com muitas pessoas também? É sobre esse tema que irei falar hoje, vamos lá? A mágoa vem carregada por sentimentos tão pesados que senti-los é sinônimo de sofrimento. Então abra o seu coração para o perdão, não somente para agradar a Deus ou a religião, mas para curar a ferida que está aberta em seu coração. Você já é inscrito no canal? Ainda não? Então inscreva-se e deixe seu like para ajudar o canal. Passar o tempo remoendo frustrações pode trazer consequências até para a saúde física. Já pode ter acontecido com você. Depois de uma decepção, dores no estômago ou falta de apetite começam a aparecer. Essas são as chamadas doenças psicossomáticas. Ansiedade, angústia, depressão, paranoia, síndrome do pânico, esquizofrenia, toque e até suicídio. O ato de perdoar pode ser um grande aliado na cura delas. Vários estudos comprovaram que relevar traz benefícios à saúde. Aqui estão alguns deles. Vida longa. Pessoas que procuram liberar perdão vivem mais. Perdoar de verdade pode reduzir o estresse e conter o nervosismo. Criamos um fardo físico quando estamos magoados ou desapontados. Quando há perdão, as pessoas envolvidas apresentam redução na pressão arterial. Fazer as pazes ajuda a perdoar a si mesmo. Quando você recebe o perdão, é mais fácil perdoar a si mesmo. Perdoar pode ser um ato difícil. Quem está com alguma doença relacionada a mágoas e tristezas, colocar para fora o sentimento que o incomoda e contar a alguém o que sente pode ajudar o processo de perdão ser algo possível. E aí pessoal, vocês já se magoaram com alguém? E perdoaram essa pessoa? E perdoar é fácil ou difícil para você? Deixe aí nos comentários. Se gostou desse vídeo, deixe seu like. E não esqueça de se inscrever no canal. Um abraço e tchau!